Tô filmando lá, meu amigo, olha aqui que bifezinho gostoso, da hora, véi, trem de luxo, top todo, esquentando o feijãozinho aqui, meu amigo, olha o martinho já subindo aí, fazendo feijãozinho aí com uma carninha frita, top demais, uma farinhazinha não tem, ó, você tá doido, vai fazer uma velha mistura e vamos jogar dela. E lá vamos, ó, chama, deixa eu dar mais de um minuto aqui nessa bagaça. Top demais, e depois, rapaz, e depois vem o quê? A velha pimentinha, meu amigo, aqui é top demais. E cadê o Zé do Bigodinho ali em São Santinho ali? Tranquilo, bom demais, sentado, coça na cabeça. E aí, tia menino, Raul, bom, top todo. Valeu, um abraço e tchau, obrigado.